Senhor, ao Teu dispor Para louvar e agradecer Dizer e adorar e Te atornar Teu seno de amor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco Bendito seja Deus, que nos caia em nome do amor de Cristo Meus irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos Uma alegria para mim mais uma vez estar aqui junto de vocês novamente Para juntos rezarmos esta Santa Eucaristia E no início desta Santa Missa somos todos convidados A reconhecer as nossas fragilidades, os nossos pecados E de forma bem humilde pedir a Deus o perdão Para que assim possamos celebrar bem Por isso, cantemos juntos o ato penitencial